E aí 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 Vamos Não mas tem nada não Vamos Eu não aguento correr demais não Pai Pai Quantos cocos o senhor comeu de uma vez mesmo Pai, fala aí a verdade Pra eu, fale Deixa o menos de eu descansar aqui Eu morro e cansado Nossa carreira dessa não é brincadeira não Pai O senhor tá cansadinho, tá? E muito Pai, olha Eu vim falar pai É o maior comedor de coco aqui da região Eu tô achando meu filho Que eu já comi Cento e cinquenta Coco Mais de uma vez pai Sim, sim Eu comendo, eu comi cento e cinquenta já Ah pai Pois pai O senhor pai É comedorzinho de coco Mas não é que nem eu não Viu pai Pai, olha Olha aí Eu vim pai De casa uma vez Eu comi pai Um monte de coco desse tamanho Eu não contei não Mas Eu tenho certeza Que tinha mais de duzento Viu? Então você é comedor de coco mesmo Olha Olha Vamos com os coqueiros Que lá Eu vou saber se você come coco É porque se você comer mais que eu Primeiro que eu já vi Ah pois é pai O senhor pai nunca viu Um homem Hoje o senhor Vai ver Viu? Eu já vi muitos homens Mas comer coco que nem eu nunca vi É É tudo pai Tem a primeira vez Pra ser quebrado Viu? Tem Mas também tem a primeira vez Pra poder Consertar as quebraduras também É Ah pai O senhor pai não quebra É É Coco É Com dente não Não Tem que levar as pedras né Meu filho é duas É só quebrar coco com duas pedras Bota uma pedra E um coco em cima E bate com outra pedra É Pai E as pedras? Vamos caçar pra nós levar aqui lá Pai não tem pedra não Viu? O senhor sabe E tem pedra por aqui? Vamos caçar né Vamos Não Ah pai Tá aqui Ó Eu vou levar duas E o senhor duas Viu? Ó Mas essas pedras são grandes demais menino Não 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 tem nada não Vamos Vai agora Hoje o senhor vai encontrar um homem Viu? Hoje Vamos É eu só queria dizer não Vamos Pai qual é pai? O O coqueiro que tem muito É aquela maloca ali Aquela maloca tem muito? Tem 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 Após vamos catar Rapaz tem muito Viu? Tem tem muito O senhor já está catando? Há que tempo que eu fui você catar rapaz Tem que catar logo Ó o coco bom Tem a coisa Tem coco bom Tem Tem Ó o pedido isso aqui Isso aqui que é bom Pai Pai O saco do senhor pai é maior do que o meu saco Viu? É É Eu não sei não Eu sei que O saco de plástico é Agora Pai não tem mais não Tem Tem ainda tem por todo canto Você não está sabendo que está os cocos Mas Eu estou passando onde você já passou Só que o coco por todo canto pai Pai é porque isso aí pai está furado pai Não dá nada porque você não enxerga bem rapaz Pai Tá bom Pai Pai aquele dali pai tem muito Oi Vamos para ele Vamos 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 terminar de encher Eita pai Agora aqui tem muito Viu? Aqui é que tem mesmo Pai Agora já já pai o senhor vai ver pai Vê o que? Como é que homem come? Pai O saco do senhor pai Tá doido meu É É grande meu filho É isso mesmo Esse saco é o monstro É Olha aqui pai Oi? Olha aqui pai O montão que tem aqui Cate Eu acho que precisa ser catado meu tanto Eu cate quatro uma vez E é? É Aí também tem Ih muito Eu estou achando com as pedras no postinho Não dá nem Um espinho Um espinho Um espinho na minha mão Levou um Levou um Com espinhada Se eu perder É por causa do espinho Que grande homem Pai o senhor pai nunca teve uma disputa acirrada que nem vai ter hoje viu? Mas eu também nunca perdi uma disputa acirrada Pai Pai Aqui pai Só tem os furados Vamos para aquele outro coqueiro ali Que ali é que tem Vamos, vamos, vamos Olha aqui pai Um montão Correndo Um mesmo Tem um buracinho Tem um buracinho Tem um buracinho Que que for hein? Pai é É Eu não sei não Viu pai Olha Você já se perdeu na pergunta Você já não sabe Por que que for um buraco? Pai Oi Zum para aquele dali Pai que aquele dali tem mais Certo hein? Tem Aqui tem que não tem quem acabe Aqui dá para encher quase um caminhão Dá Cuidado Coitadinho Rapino Oi pai Já está bom já Não dá? Pai Aqui tem Pai de quatrocentos cocos para lá Viu? Aqui também tem muito também Pai A disputa pai vai ser Lá debaixo do Do Juazeiro Viu? Que as pedras nós deixamos lá Mas você não está cansado não Tô Nada E você Meu Deus E você não diz que só quem cansa É quem é velho? Ah pai também pai Burro novo também cansa Não só é burro velho que cansa não Viu? Qual aqui o tamanho do meu saco? Tô vendo É porque o senhor pensava Que só burro velho que cansado era? Por certo Burro novo também não cansa Mas o novo quando vinha cansar Vamos O Zé já tem cansado Vamos Rapaz agora pai A imã vai gemer vai ser agora Viu? É Vamos botar os cocos no chão Viu? Vamos Se O senhor Se sentem que vai ser os dois montes É os dois montes misturados? Não Os montes vai ser separados Pois é É grande ou não é meu monte? Eu ganhei Eu ganhei no monte Vendo Ganhou Oi Já comecei a ganhar Pai agora vamos Vai começar logo Viu? Tá certo Tá certo Pera aí Pera aí Ajeita a pedra Tá ajeitado Vamos 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 começar Viu? Pera ainda Eu vou dizer já Aí o senhor Eu vou dizer Eu vou dizer já Viu? Aí nós começamos Um Um Dois Três Já Rapaz Uma já não prestou Olha os cocos duros É duro Olha aqui Viu? Já vou comendo em um E já? Já? Já comeu um? Um só um Você parece que me deu a pedra que os cocos não ficam em cima rapaz Os cocos rolam Lá vai dois Viu? Já? Ele tá dois a um Dois a um Três É igual um time de futebol Três mesmo Viu? Quatro mesmo Um Foi Dois Pai 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 deixa eu ver uma coisa Pai no senhor Deixa eu ver Ah pai Diga Eu vou comer mais cocos do que o senhor Não né isso Sabe por quê? Porque o senhor só tem dentro em cima não tem embaixo O senhor é que nem um boio Mas não tem nada não Eu tenho dentro aqui E qualquer semif Só basta abrir as duas bandas Engole Não é obrigado mastigar muito não Vamo 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 pro fim Aí tá aí gente É que Que só basta o senhor abrir as duas bandas O senhor come Tá vendo? É Olha Já vou com três Vamo Pai Oi Quantos O senhor já vai com N? É Oi Durante todos os cocos eu já quebrei aí cento e cinquenta cocos Cento e cinquenta pai Sim A luta meu filho foi disputada Não é brincadeira não Pai Oi Já tá querendo pai dar um pouquinho de gastura viu Por quê pai? Em ginjum pai esses cocos tem muito óleo Ah pois eu não tô com gastura não Tá não? Vai quebrou outro Pai esse daqui pai É pra poder enterar os cento e oitenta viu? Pra poder fechar a roda Viu? Ai tia E tem que fechar a roda? É Olha eu É mas vamo ver quem ganhou Eu sei não Eu ganhei o ele Olha Eu quebrei cento e oitenta eu comi viu? Eu tirei no Não mas tem um lugar O primeiro lugar o segundo lugar Olha Eu Eu Só sei que eu vou ganhar ó Ou na maioria ou na minoria É Pai Quebrar o derradeiro Pai Oi Pai ah pois pai Pai Eu já tô pai com vontade De ir pro mato Viu pai Viu pai Viu que no mato O coco pai tá fazendo assim óleo Um ribuliço aqui no meu bucho Que não é pequeno não Viu? Ah pois então assim meu filho Quem tirou no primeiro lugar Foi eu Porque eu fiz essa Essas tripulinhas todas Quebrando o coco e não adoece E você já tá doente? Pai É modo óleo Pai do coco Pai O óleo do coco Pai faz o que? Quando fica aquele ribuliço no bucho hein? Ele tem que sair pra fora Pai Ah pois ele já tá querendo sair Viu? Ah meu filho Iê Apo 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 O meu Não quer sair de jeitinho agora Apo Não quer sair da outra Apo